Se você quer entender, pode crer, mas só apenas esperar Se bate doce o coração Se você quer entender, pode crer, mas só apenas esperar Ô, Maceió! PIXA, 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 PIXA! PIXA, PIXA, PIXA! PIXA, PIXA, PIXA! PIXA, PIXA! Se bate forte o coração PIXA, 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 PIXA! PIXA, PIXA! Se você quer entender, pode crer, pode crer Faça apenas esperar PIXA, PIXA, PIXA! 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 Se você quer viver, volte embora Basta apenas esperar